É o item de número 3, que se refere ao reajuste tarifário anual de 2018 das Centrais Elétricas do Pará, CELPA, também a vigorar a partir de hoje, dia 7 de agosto. Diretor-relator, André Peptoni, da Nóbrega. As Centrais Elétricas do Pará, CELPA, é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia e atende 2,5 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de R$ 4,2 bilhões. No processo tarifário de 2017, as tarifas da CELPA foram em média reajustadas em 7,19% e o ato foi a resolução homologatória 2.284, de 31 de julho. A diretoria e colegiada da ANEL, nessa reunião, foi o item 29, deu parcial provimento ao pedido de reconsideração referente ao resultado do reajuste tarifário de 2017, quanto à conta de compensação, quanto à CVA de rede básica de 2016. Incluiu, a preço de agosto de 2018, 2.621.206,74 reais no financeiro do reajuste de 2018. Esse processo que eu falo foi aprovado no bloco da relatoria de doutor Tiago, item 29. E a Superintendência de Gestão Tarifário, pela nota técnica 182, de 1º de agosto, consolidou o cálculo do reajuste de 2018 à distribuidora. Em 31 de julho de 2018, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores da CELPA, via correspondência eletrônica, as planilhas finais de cálculo da RTA de 2018, conforme dispõe a resolução a normativa 652, 17 de março de 2015, que aprova a revisão dos submódulos 3.1, 8.2 e 10.2 dos procedimentos de regulação tarifária. É o relatório, o procurador já se manifestou, vamos à fundamentação. Então, o reajuste tarifário que se propõe para a CELPA é de 11,75%. O valor médio sendo 11,40% na alta tensão e 11,86% na baixa tensão. E aqui eu já vou direto para a tabela 2, onde a gente pode observar que a parcela A responde por 5,57%, composto da seguinte forma, encargo setorial 1,19%. Chama atenção para a conta de desenvolvimento energético CDEU, que responde por 0,73%. Temos a questão do custo de transmissão, que é negativo, 0,76%. Então, a transmissão meio que anula o custo da CDE e fica remanescente, então, o custo de aquisição de energia, considerando o programa ProInfa com 5,14%. E depois vem a parcela B com 2,51%, o que leva a um reajuste financeiro de 8,8%. Aí se operam os efeitos, perdão, leva um reajuste econômico de 8,08%. Aí se operam os efeitos financeiros, entra na tarifa 6,97% e sai da tarifa 3,31%. E o principal item que entra na tarifa é a questão da CVA em processamento de energia com 9,41%. Isso significa dizer que a tarifa foi estabelecida em 2017 para compra de energia, quando comparado com a compra efetivada, esse valor foi a menor. Como a compra de energia é neutra, de acordo com o contrato de concessão. Então, está se repondo, nesse momento, o valor a menor que a distribuidora pagou e recebeu a menor arrecadada nas tarifas. Então, está sendo feito esse ajuste. E aqui os custos da parcela A representam 64,27%. Os incrementos desse custo são responsáveis por 5,57% na tarifa. Aí temos, então, como já mencionamos, os encargos setoriais, o aumento da CDE conta CR, decorrente da homologação das cotas da CDE para 2018, conforme a resolução homologatória de 2.231, contribuiu, então, para a elevação de 0,79%. Ressalto-se, senhores diretores, que essa instituição processual contempla a CDE uso, na cota de CDE uso da CELPA, o valor conforme estabelecido na audiência pública, que foi aberta no item 1, diante da autorização que foi dada, para já nessa reunião, se contemplar desses valores. O custo de transmissão tiver uma variação de menos 9,50%, que impacta na tarifa de menos 0,76, contribui reduzindo a tarifa. O custo de compra de energia superou uma variação de 11,47% em relação ao processo tarifário anterior, ocasionando aumento tarifário de 5,14%. E a parcela B representa 35,73%. A parcela B, ela considerou a variação acumulada do GPM entre agosto e 17 de julho de 18 de 8 e 24, e subtraiu-se de um fator X de 1,28. No cálculo fator X, foram considerados, então, o componente P, D e T, definidos na revisão tarifária da CELPA, de 1,50% e 0,21%, respectivamente. E, por sua vez, então, nesse momento, foi calculado o componente Q, que diz respeito à qualidade, aplicado na atualização da parcela B e calculado pela metodologia do PRORET, o componente foi de menos 0,43%. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento de custo na composição da receita. Eu chamo a atenção para o gráfico 4, onde a parcela de distribuição responde por 25,3%, energia 31,8%, a transmissão por 4,7%, encargos setoriais 9,1%, tributos 29,1%. Então, temos aí encargos setoriais e tributos respondendo, praticamente, por 38% da tarifa. Quanto os componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destaca-se a CVA em processamento de energia, que contribuiu com 9,41%. A tabela relaciona esses componentes, a tabela 4. E a SGT destacou na nota técnica 182 a evolução da tarifa B1 residencial da concessionária nos últimos 10 anos, que aumentou 110%, quando comparada com a variação do IGPM de 71% e do IPCA de 77%. Então, esse é um dos poucos casos que a tarifa variou acima dos indicadores inflacionários em uma janela de 10 anos. aqui estamos falando da concessionária Celpa e acredito que um dos principais motivos ter sido o processo da troca do controle acionário. Era uma empresa que não havia investimento nenhum e com o novo investidor, então, houve uma forte capitalização na empresa de ativos e os ativos, então, se revestiram em base de remuneração. Isso também é importante dizer que resgatou-se a qualidade. Eu me lembro que eu conduzi esse processo, acho que era em 2012, mais ou menos. Nós chegamos a falar aqui em DEC de mais de 100 horas ao longo do ano. E, com certeza, o cenário hoje é outro. Então, acredito que essa deve ser uma principal explicação para que essa tarifa esteja um pouco maior que os índices inflacionários. quando a subvenção da CDE para desconto tarifário, o valor mensal a ser repassado pela CCE a Celpa para a competência de agosto de 2018 a julho de 2019 é de R$ 17.254.347,95. E, diante do exposto do que consta do processo 48.500.0026.93.2018.06, voto pela emissão de resolução homologatória, minuta anexa, a fim de homologar o índice de ajuste tarifário anual da Celpa, que vai vigorar a partir de 7 de agosto e conduz ao efeito médio percebido pelos consumidores de 11,75%, sendo, em média, 11,40% para os consumidores em alta tensão e 11,86% para os consumidores de baixa tensão. Fixar a tarifa do sistema de distribuição e a tarifa de energia. estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão, classificadas como demais instalações de transmissão de uso exclusivo, as DITs. Aprovar as previsões de cargos do sistema de energia de reserva e homologar o valor mensal de R$ 17.254.347,95 da conta CDE a ser repassado pela CCE a Celpa para curtear a política pública. É o voto. Em discussão. É que só ressaltar, porque, claro, se tratar de uma empresa, apesar da região norte, é atenuado dois impactos importantes se comparado com a empresa anterior da Excelsa, porque, no caso, a EDP, Espírito Santo, porque, por estar no norte, o efeito dos encargos setoriais, que teve um aumento importante para esse ano, ele é, proporcionalmente, ele é bem menos impactante do que as empresas que estão nas outras regiões, exceto o nordeste, porque ela impacta mais ou menos em um quinto comparativamente com a empresa do sul, sudeste e centro-oeste. E, além do mais, não tem cota de Itaipu, que também é outro item que impactou de maneira importante e aqui não impacta. Claro que esses dois itens tratam-se de política, mas é importante diferenciar. Agora, como disse o diretor André, aqui tem também uma característica, essa constitucional, em função do volume de investimento, e, na minha compreensão, é isso mesmo que ele comentou, uma das principais razões para esse comportamento acima da inflação foi, realmente, o volume de investimento, que não só, certamente, traduziu em uma melhoria importante da qualidade, o DEC-FEC, os parâmetros que medem, caiu de maneira muito acentuada nesse período, e também em outros que não é um efeito direto na tarifa, mas, pensando em médio e longo prazo, é um item também que vem em benefício até da modalidade tarifária, de uma redução importante das perdas, não técnica, ela reduziu nesse horizonte, chegava a próximo de 65%, pelo que eu me lembro do consumidor de baixa tensão, para algo em torno de 30%, quer dizer, uma redução quase que pela metade do combate à perda, que, de novo, ele tem um benefício imediato para a constitucionária, mas a média e longo prazo é para o sistema, de um modo geral, e a próprios custos operacionais, então, isso também é positivo para essa sustentabilidade, olhando mais de média e longo prazo. Bem, em votação. Voto com o relator. Acompanho o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu por homologar o índice de reajustarifário anual das tarifas da Centragem Elétrica do Pará, CELPA, vigorar a partir de hoje, 7 de agosto de 2018, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 11,75%, sendo em média de 11,40% para os consumidores conectados em alta tensão e de 11,86%, uma dispersão muito pequena, para os conectados em baixa tensão. Seja também por fixar as tarifas de uso de sistema de distribuição, a tarifa de energia elétrica aplicável aos consumidores e usuários da CELPA, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificada como DIT de uso exclusivo, aprovar os valores da previsão anual do desencargo de serviço de sistema e energia de reserva e homologar o valor mensal de pouco mais de 17 milhões de reais da conta CDE a ser repassado pela CCE, a CELPA, para custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item. Próximo item. Próximo item.